Olá, sejam bem-vindos ao Estação Cultura e no programa de hoje tem a nova exposição de Letícia Lampert na Galeria Mamute. Vamos saber detalhes também na intervenção urbana maieutica, que está no Festival Palco Giratório Sesc. Na música, o paulista Maurício Pereira e Arthur de Faria, porto-alegrense, estão juntos num show que eles apresentam amanhã no Instituto Lingue é com vocês. É a primeira vez que eu danço no ar e danço tangos Giramos eu e você pra quase desfalecer É a primeira vez que eu falo espanhol em muitos anos E tenho que caprichar a lábia pra te agradar É a primeira vez que eu só vejo você em todo canto Marana, segundo meu oculista Não há problemas à vista É a primeira vez que você me pendura em suas traças E sai balançando que nem chapéu mexicano Em parque de diversão Baileiros Minha gente Amém Minha gente Praia Minha gente Vejo É a primeira vez que eu só vejo você Adonde me irei Segundo o meu analista Não há problemas à vista É a primeira vez que você me pendura em suas tranças E sai balançando e nem chapéu mexicano Em parque de diversão Bailemos o triné Obrigado Arthur, obrigado Maurício E daqui a pouco tem mais música aqui no Estação Cultura E agora vamos falar do palco giratório Sesc Nesta quinta será apresentada no festival A intervenção maieutica com a performer Raquel Mützenberg Tudo bem? Tudo bem Legal te receber aqui A gente está desde o início do palco giratório Falando sobre os espetáculos que compõem a programação E uma das questões que tem permeado esses trabalhos Seria a questão da fronteira E o teu espetáculo está na fronteira Entre performance, intervenção urbana, teatro de boneco, teatro físico, enfim Exatamente É um trabalho que tem o hibridismo, as artes híbridas no seu cerne E eu gosto muito de trabalhar essas misturas Acho que por isso que eu virei bonequeira Só o teatro para mim não era suficiente Só as artes plásticas também não Venho também um pouco da dança, do teatro físico já mergulhei muito E na maieutica eu consegui misturar bem isso tudo E como é que é essa mistura? Com que tema? Então, eu parto da ideia do corpo feminino Que é um corpo potente em diversas questões E eu trabalho o parto Faço um parto no meio da rua A ideia inicial, quando foi criada a boneca Não era ser na rua Mas a partir do momento que eu levei ela para a rua a primeira vez Eu tinha certeza que era isso o trabalho mesmo E tem uma potência muito forte de mostrar o que não quer ser visto O que a gente não quer ver Aquele sofrimento do parto, as dores O corpo feminino em si, que é um corpo muito censurado O seio, a vagina Então, isso tudo está na rua Está na rua Por meio da boneca, não é o meu corpo É o corpo de uma boneca E por que maieutica? Maieutica é o parto das ideias E no meu trabalho Eu não faço o parto de um outro ser Senão o parto do próprio ser que está parindo Aí eu acho que vocês têm que assistir para ver como é esse parto E é uma intervenção urbana, né? Você vai partir ali da esquina democrática E percorrer as ruas do centro de Porto Alegre Em direção ao mercado público O que é a reação do público, né? Durante todo esse processo Olha, eu já fiz algumas viagens com esse trabalho Já levei muito na minha cidade também Eu sou de Cuiabá E sempre eu me deparo com pessoas que ficam bem espantadas Que ficam muito admiradas E o que eu busco encontrar? Eu sempre busco encontrar mulheres É muito forte para mim quando eu encontro mulheres Que veem no trabalho exatamente as dores que eu quis trabalhar As dores das mulheres que sofrem Quando sofrem violência obstétrica As dores das mulheres que sofrem porque não puderam ser mãe Mas que socialmente são condenadas por isso Enfim, as dores que nós todas sabemos que a gente tem Quando a gente se vê obrigada a cumprir um papel Que às vezes a gente não está preparada para isso Às vezes a gente não vê o mundo para isso, né? Mas por sermos mulheres Somos vistas como um ser para parir E às vezes não mais do que isso Então nesse trabalho eu venho trazer justamente esse questionamento É só para isso que a gente está aqui A gente como mulher, a gente tem tanta potência quanto qualquer homem Além do fato da gente poder se reproduzir Então eu venho trazer essas questões E já aconteceu, sim De mulheres chegarem já Ao ver o trabalho, já chegarem me abraçando Chorando E cochicham no meu ouvido Nossa, como que você sabe que eu não tive filho Que eu não consegui ter filho Como que você sabe que os meus filhos morreram Como se eu estivesse conversando com elas Mas não, é só a linguagem visual mesmo Que transmite toda essa informação Legal, Raquel Muito obrigado pela tua participação aqui na Estação Cultura Então a intervenção mais E a Útica acontece amanhã, meio-dia Na Esquicina Democrática E ela percorre as ruas do centro da cidade Valeu Obrigada você, Nilton Obrigada pelo espaço Bem, Estação Cultura vai em um rápido intervalo E a gente fica com Arthur de Faria E Maurício Pereira Que fazem show no Instituto Lingue Por favor A raiva A raiva invadiu a casa Para dentro Espionados pelos vizinhos Que olham de longe Que olham de longe Por trás de gelosias engelhadas Que olham de longe Ela agora só pode amar com a paixão contida Da borboleta espantada Na placa de isopor De vez em quando Masa estala Sai voando pela sala E quer quebrar o abajur Trazia nas mãos pressurosas O ramo das rosas do arrependimento E no botão da rosa mais vistosa A abelha venenosa Bulia por dentro A raiva invadiu a casa Uma labareda violenta Crestou tudo Agora os dois carregam Baldes de água Pra dentro Espionados pelos vizinhos Que olham de longe Por trás de gelosias engelhadas Que olham de longe O escritor José Vaz Está lançando seu segundo livro É esse aqui Cachorro não é uísque E a sessão de autógrafos Acontece agora nesta sexta Aqui em Porto Alegre Tudo bem Zé Vaz? Olá Milton Tudo bem Milton? Boa tarde Que legal de que você veio aqui A gente já tem uma história De jornalismo Trabalhando juntos E agora falando sobre O teu livro de poesia É o segundo livro Sim é o segundo É o segundo Na verdade Esse é uma É um projeto mais pessoal mesmo No sentido de que O primeiro foi lançado Pelo projeto do IEL Selecionado em 2012 O Lenhador de Samambaia E agora é esse Cachorro não é uísque Que foi via Uma editora de São Paulo Chamada Casuar Foi um projeto Que eles ofereceram um tempo Eu ouvi Inclusive A primeira informação Desse projeto Foi no programa Do nosso colega O Gil Luiz Gil Da FM Cultura Sim sim Daí eu fiquei ouvindo o programa Daí eu fiz Anotei o endereço Entrei em contato Enfim Daí está aqui o fruto Finalmente E que Que poemas são esses É uma produção mais recente Tem de tudo Um pouco na verdade Tem coisa que eu resgatei De mais tempo E tem coisa bem mais recente Tem coisa bem mais próxima Até inclusive Relativa a Perdas mais próximas Tipo Tem um poema Em homenagem ao Paulo Betancurto Por exemplo O Paulo foi Enfim Faz menos de um ano Que o Paulo foi embora Tem algumas coisas Em homenagem também A amigos Que foram ao longo do caminho Dessa trajetória Que tem A gente vai passando tempo Vai se dando conta das perdas E deixa As perdas são aquela coisa A pessoa vai Mas fica uma memória Fica o afeto Isso não se perde Mas é legal fazer o registro De alguma coisa desse tipo O Carlos Urbim Por exemplo Eu tenho um poema Em homenagem ao Urbim Também Entre outras pessoas E alguns são poemas bem curtos Por exemplo A casa eu abri aqui Viver É não vacilar Um bacilo Vive de quem vacila Sim É exatamente isso Tem essa coisa Tem umas coisas mais Um pouquinho mais esparramadas Mas Quase filosóficas Talvez Pensando um pouco mais Em algumas Algumas coisas da vida Nesse sistema Porque A poesia tem essa coisa Da reflexão Também Tem essa coisa Do poema quase Curto e breve Que é É fruto de um De influências Outras De Paulo Leminski Mais atrás Do pessoal Do modernismo mesmo Enfim Então são coisas Que vem Eu venho nesse processo Há muito tempo Eu me dedico Também acho que É uma coisa Do grau de exigência Também da publicação Porque Quando você é novo Tu quer ser publicado E pronto Depois tu vai ser Ficando mais seletivo Autocrítico E tal Tu cuida No que tu vai publicar Eu acho que tem essa coisa Também Com a passagem do tempo Acho que é uma coisa Muito boa isso Para todos nós Como é que é a tua rotina De produção de poemas De produção de escritas Tu costuma escrever Num horário determinado Ou então vai Tendo a ideia E anota Eu tenho uma amiga Eu estava fazendo Sou jornalista de provisão Mas estou agora Funcionário público Servidor federal No IBGE Então quando eu tive Comecei a trabalhar Com horário Horário regular De segunda a sexta Aquela coisa toda Meio burocrata Uma amiga minha Meio que profetizou Agora tu vai fazer Um livro Agora tu vai escrever Vai ter tempo E de fato Quando você consegue Organizar um tempo Para ficar Um período X Fazendo uma coisa Mais rotineira Mais burocrática Quando tem um espaço Excedente Tu aproveita e investe Em outras coisas Isso me deu essa oportunidade De conseguir Trabalhar com Mais calma Nesse projeto aqui E outros que estou Desenvolvendo A médio prazo Agora digamos assim Legal Zé Muito obrigado Pela tua participação Eu que agradeço Aqui na Estação Cultura E então Lançamento de cachorro Não é uísque Nesta sexta Sete da noite No Tuti Avenida Borges de Medeiros 710 E agora Artes visuais Exercícios para perder de vista É o título da exposição Que Letícia Lampert Apresenta na Galeria Mamute São fotografias Realizadas entre 2015 E 2017 Em dois lugares Bem distintos Melhora de que maneira Letícia tem uma poética Nesse trabalho Bom O que a Letícia Está trazendo Para essa exposição Que nós temos agora Na galeria Que é uma Individual Dela É um desdobramento De um processo De pesquisa Que ela já vem Continuamente fazendo Desde o início do mestrado Que é a ideia Para essa exposição É a ideia Do que ver É sempre É sempre a distância Porque é algo Que não é palpável Pelo toque Enfim Essa distância Que a Letícia Traz E que Nos propõe Exercícios Para ver de perto Então Ela coloca Para o espectador Algo que Faz com que ele Se aproxime E ao mesmo tempo Se distancie Que tente buscar Por ele O que essa imagem Dá a ver É mais ou menos Essa poética E que vem De uma residência Que ela fez na China Ficou seis meses Pesquisando E colhendo Imagens do local Trazendo essa névoa Que encobre Que encobre A Xangai Que foi o lugar Que ela fez Enfim A pesquisa E também Depois Ela também Captou algumas imagens Do litoral Do Rio Grande do Sul Os detalhes Que são presentes Na 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 composição Assim Nessas escolhas São Na verdade Ambientes De paisagens Urbanas E paisagens Naturais Ela joga Na exposição Com essas duas Composições Vamos dizer assim Dois elementos Que fazem parte Da paisagem Essa névoa Ela encobre Com uma névoa Que na verdade São captações Direto Indireto Não é algo Que ela mexa E manipule Em computador Não é isso Ela realmente Capta a imagem Desse formato O que ela faz É um estudo Um exercício De tonalidades De cinza Então ela joga Em diferentes Gradações De cinza Na exposição E fazendo Essa pesquisa O que pode Se dar Entre o branco E o mais escuro Do cinza E tons Beiges Também Que ela utiliza O músico paulista Maurício Pereira E o porto-alegrense Arthur de Faria Se apresentam juntos Pela primeira vez Na Akin Em Porto Alegre E o show acontece Amanhã Quinta-feira No Instituto Lingue Tudo bem pessoal? Tudo bem Maurício Arthur como é que foi Esse encontro Desde quando Vocês se conhecem Musicalmente? Bom Eu conheço o Maurício Desde muito antes De ele me conhecer Porque assim A gente estava falando Agora passando aqui Por Porto Alegre A gente tem feito Um monte de entrevistas Muita gente lembra De um show épico Dos Mulheres Negras No Teatro Leopoldina Eu não me lembro Se já era Teatro da Ospo Se ainda era Teatro Leopoldina Isso é o que? 80 e? 9, 90 Sei lá Por aí Promovido pela Ipanema FM Esse show Foi a primeira vez Que eu vi o Maurício ao vivo Depois acompanhando A carreira solo dele Ele já tinha dois discos Os dois primeiros discos lançados Solo Que eu adoro Quando a gente se conheceu Foi em 1989 A gente fez parte Do mesmo grupo de trabalho 99 deve ser Hã? 99 Exatamente 1999 A gente fez parte Do mesmo grupo de trabalho Do Itaú Cultural Lá E pegou Uma amizade instantânea Rolou uma filosofia instantânea Porque às vezes A gente A parceria Entre músicos Não tanto é tocar Compor Mas às vezes A gente precisa Alguém para repartir Ideia Repartir angústia Repartir estética Repartir filosofia Por mais Por mais raso Que a gente seja A gente filosofa Sempre No caso do Maurício Ele precisa de alguém Que seja menos inteligente Que ele para baixar um pouco Dizer Cara, seja menos inteligente Um pouco Porque ele é muita E aí eu fico menos inteligente Com bastante facilidade Mas como é que Acontece Vocês tem várias parcerias musicais A parte da composição Como é que é feito Assim na internet Telefone Os encontros Os encontros presenciais Também A gente A gente tem se encontrado Bastante nesses últimos Dezessete, dezoito anos O Arthur tem vindo bastante Para São Paulo Eu sou um cara mais Eu fico muito em São Paulo A minha carreira De algum modo Eu ainda estou conquistando São Paulo É devagarinho Mas o Arthur Eu acho que essa coisa De não estar no eixo Rio-São Paulo Como a gente fala É um cara que Eu acho que quando pinta Passagem barata Ele vai lá Faz show Tem muito trabalho Muito parceiro lá Então a gente Acaba se encontrando Às vezes eu encontro Até mais o Arthur Do que outros parceiros Meus de lá Então a gente Tem uma parceria Que ela é bem ativa E há uns dez anos A gente montou um grupo Que chama Surdo Mundo Impossível Orquestra Que era dentro Dessa ideia De ter um recorte Dessa cultura Aqui da América do Sul Dessa parte do Sul Então Quando eu pensei Eu pensei o grupo E chamei as pessoas Então tem dois paulistas O Maurício e o Caíto Marcondes Eu daqui de Porto Alegre Dois Montevideanos E dois Portenhos E com esse grupo A gente se apresentou bastante A gente fez dois shows Aqui em Porto Alegre No Teatro do Bourbon Country Depois a gente fez São Paulo Algumas vezes Buenos Aires Algumas vezes E aí a gente Foi estreitando relação Mas no caso de parceria Com o Maurício Eu acho ele Eu digo sempre isso Eu acho ele O grande letrista Da geração dele Dessa geração Nascida nos anos 50 No caso dele Bem no finalzinho Dos anos 50 E aí eu sempre quero Que a parceria Seja a letra dele E música minha Mas a gente tem que fazer Algumas invertidas Porque ele também faz Letra e música E eu também faço Letra e música E o Arthur me contaminou Com o sul A milonga O candombe E uma visão Porque a gente A gente em São Paulo É engraçado Porque São Paulo É um lugar hegemônico Mas ao mesmo tempo A gente não A gente é hegemônico Porque a gente tem acesso A grana e a produção Mas nem sempre A gente tem o conhecimento Às vezes Se o Brasil não chega Até a gente Às vezes a gente está lá Na peleja da cidade De tudo que acontece Na roda viva de lá E o sul Era um lugar Que eu já conhecia Quando eu era pequeno Meu pai punha a gente Na Brasília E ia para o Uruguai Para a Argentina Então a gente tinha Alguma audição Do sul Mas ele me trouxe Compositores Gêneros Um pouco do panorama Que é super rico Tipo Meu filho que é músico Teve uma influência Grande do rock gaúcho Caras como Júpiter Massão Vander Vilden Herou o Cachorro Grande Na cabeça dele Então meu filho Também me trouxe o sul Mas o primeiro Foi o Arthur Arthur como é que vai ser O show no Ling O show A gente nunca fez Esse show em Porto Alegre A gente geralmente Faz só nós dois O show Mas dessa vez A gente vai ter Reforços Muito de peso O Clóvis Bocafreire Que tocou comigo Durante 20 anos No Arthur de Faria Seu Conjunto O Maurício Produziu um disco Do Arthur de Faria Seu Conjunto E o Giovanni Berti Que era meu colega De bando Barato pra Cachorro Grande percussionista Meu compadre Também foi do Arthur de Faria Seu Conjunto Então a gente vai ter Percussão e baixo acústico Em mais ou menos Metade do repertório No repertório Tem 5 parcerias nossas Tem 5 músicas do Maurício E outras Algumas músicas minhas E Noel Rosa E mais alguma outra coisa Que a gente ainda vai Algum outro incauto Algum outro incauto Legal O show acontece então Nesta quinta 8 da noite No Instituto Ling Muito obrigado Pela participação de vocês Muito obrigado Pelo espaço Que a gente sabe É um prazer estar aqui E... Não risco TVE é uma emissora Da Fundação Piratini A gente fica por aqui Até a próxima edição Um pouquinho mais então Do Maurício E do Arthur Por favor Eu quero estar contente Eu e toda a minha gente Eu quero Manilete Que se possa ir pra frente Ser bonito e inteligente Sempre Manilete E que apesar do presidente Tenha casa, escola e dente Fartamente Manilete E que numa noite quente Por acaso chova e vende Manilete Manilete Bem agora De repente Ter você Na minha frente Gente Manilete E que quando a gente Deite Sonhe sossegadamente Que nós somos Manilete Tchau, tchau, tchau Arriveder Eu me vou Tranquilamente Sente Panilete Anticonstitucionalissimamente Queremos Panilete Tchau, tchau É